Eu usei essa SG, uma simulação básica de um Fender Deluxe, esse Distortion, e consegui, com esses recursos mínimos, sons que, honestamente, poderiam ter sido usados pra gravar músicas bem importantes. E eu fiz o teste. E eu fiz o teste. E eu fiz o teste. Para cada uma dessas músicas, só o que eu fiz foi ajustar os parâmetros desse pedal pra me aproximar dos timbres das gravações originais. Não clonar aqueles timbres, mas me colocar na mesma direção, capturar o espírito da coisa. Esse é um Distortion, até meio fuzz, inclusive, dependendo das configurações, chamado Cosmos e feito pela Velour Effects, e é uma releitura deles do clássico circuito do Proco Rat. E pelo fato de que ele tem equalização em três bandas, diferente do original, que é mais enxuto, foi muito divertido explorar configurações diferentes desse pedal e sentir como é que esses sons se encaixariam naquelas músicas. Eu usei um aplicativo chamado Moises pra remover as guitarras originais e substituir com as minhas, que eu reconheço é ousado naquelas músicas. E eu nem me preocupei em tentar remontar todo o processo de gravação daquelas faixas, usar os plugins de todos os preamps, de todos os compressores, os equalizadores, pesquisar todas as combinações e técnicas de microfones, os amps certos, com as guitarras certas, com os captadores certos, eu não fiz nada disso. Justamente porque o que eu quero mesmo é mostrar quão bons são os sons que a gente pode conseguir atualmente, e quão acessível e simples tudo isso pode ser. Para os entusiastas dos equipamentos específicos de cada guitarrista, quem gosta de pesquisar como cada som foi capturado em cada disco, e recriar isso no seu próprio ambiente tão precisamente quanto possível, eu entendo tanto que isso pode ser realmente interessante. Mas é de fato outra relação com o equipamento, que inclusive tem uma conexão com a ideia de colecionar itens que tem um significado especial. Aqui, porém, a ideia mais prática é mostrar como com um pedal como esse, uma guitarra só e aquela mesma simulação de amp, ou seja, bem pouca coisa, já é possível chegar muito perto de sons que a gente tem de referência, mesmo com um equipamento diferente, mesmo em muito menor quantidade. Falando nisso, esse é um bom momento para mostrar o Cosmos mais de perto e em isolamento. Eu começo com aquele mesmo setup de antes, a mesma SG, a mesma simulação de Fender Deluxe, o Cosmos bem saturado, beirando o fuzz. Mudando agora de guitarra, eu passo para essa daqui, uma Strato, mas todo o resto continua como já estava antes, inclusive a posição dos controles do Cosmos. E dá para notar que mesmo com uma guitarra como essa, com captadores single, mais fracos um pouco, ele ainda pode ser bem agressivo. Nesse próximo exemplo, de novo com a Strato, eu mostro o quão comportado e suave o Cosmos pode ser, baixando bastante o controle de ganho. Aliás, eu fiquei bem surpresa, positivamente surpresa, com a qualidade dos sons de baixo ganho que a gente consegue com ele. A única coisa que eu acho que precisa ser repensada, precisa ser ajustada no Cosmos, é a atuação dessa chave de clipagem que nos permite selecionar entre LEDs e diodos de silício. Pelo que a Velouria mesmo me explicou, ela é mesmo bem sutil, e é com o ganho mais alto do pedal que a alternância entre essas duas posições da chave traz uma sensação mais perceptível de diferenças na compressão. Mas eu achei tão sutil que passando essa chave de uma posição para outra, com o ganho do pedal bem alto, ainda assim eu estava incerto se eu estava realmente percebendo as diferenças. É um ajuste a mais, é uma opção a mais, é um bônus, mas podia ser mais bônus do que de fato é. A gente fica a recomendação do Cosmos, que é incrivelmente versátil, pela qualidade dos sons e uma amplitude imensa de possibilidades de saturação, e também pela utilidade dos controles de equalização, é realmente uma ótima ferramenta. O link para quem quiser saber o preço e mais detalhes sobre ele eu deixo fixado no topo da seção de comentários. E fica também, além disso, a consideração de que, do ponto de vista prático, pode ser mais jogo ter menos equipamento, mas equipamento melhor escolhido, do que sentir que existe mesmo uma necessidade de ter um item de cada coisa para que a gente seja capaz de chegar perto dos sons de guitarra que a gente tem em mente. Pode ser mais simples, pode ser bem mais simples. E escolhido esse seleto grupo de boas ferramentas que nos atendem, daí é com a gente, daí é tocar. E bom, para quem quiser me ajudar a manter tudo isso aqui funcionando, eu deixo o link da comunidade de apoiadores do canal também fixado no topo da seção de comentários. Obrigado de coração a todo mundo que já apoia o canal, obrigado a todo mundo que chegou aqui até o final do vídeo, e a gente se vê no próximo. Tá bom? Então, tchau. Tchau. Tchau.